Diego, os prazos são todos curtos, como é que eu faço para terminar mais rápido a minha ilustração? Bem, primeiro eu queria dizer que nem todos os prazos são curtos. Você vai encontrar clientes aí com bons prazos para você trabalhar. Alguns clientes vão te dar até um mês para a ilustração e esse é um excelente prazo. Mas realmente eu sei que a maioria dos prazos são curtos. E esse é o segundo vídeo sobre essa mesma pergunta. Se por acaso você ainda não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha aqui. Não deixa de assistir, porque esse é uma continuação daquele. São dois fatores que vão influenciar na velocidade que você vai terminar a sua ilustração. O seu nível de produtividade. No vídeo passado eu mostro alguns exercícios para você fazer uma breve avaliação de como isso está. E o processo que você usa. E o que acontece hoje é que a palavra processo está mais do que banalizada. Hoje quando as pessoas assistem um vídeo, um tutorial, elas têm a impressão que estão vendo o processo do fulano de tal. E muitas das vezes estão realmente. Mas o fato é que não é porque você vê como o cara fez que você está vendo o processo. O processo é um sistema. Muitas vezes o que acontece é que a pessoa mostra como ela faz. Mas quem assiste, quem olha, não está atento aos padrões que constroem aquele sistema ali. Então em toda profissão você vai ter procedimento padrão para resolver problema específico. É assim que funciona. Por exemplo, se você sofrer um acidente, cortou o braço, você vai no hospital. Eles vão limpar, costurar, desinfetar. Eu não sei, eu não sou médico, mas existe um procedimento, tá? Um, dois, três, quatro. Esse é o procedimento padrão. Isso vai acontecer se você for num hospital aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outro país. Pode ser que haja alguma exceção mínima para lá ou para cá, mas o procedimento padrão é esse. Porque esse é o caminho que resolve o problema com maior eficácia em menos tempo. E esse é o ponto. Eficácia em menos tempo. O que acontece com o procedimento em pintura? E por que as pessoas, às vezes, perdem horas e horas na pintura sem sair do lugar? Porque elas não sabem o que fazer. E aí a pessoa fica pintando, pintando, constrói e destrói, constrói e destrói, constrói e destrói, constrói e destrói. E no final do dia a pintura não andou praticamente nada. Isso acontecia muito quando eu era monitor de modelo vivo. Então o cara, a pose tinha três horas, por exemplo. Então ele trabalhava até os 20 minutos e dos 20 minutos até o final era só isso. Constrói e destrói, constrói e destrói. No final, o resultado do trabalho era o mesmo em três horas do que ele tinha lá em 15 minutos. Porque faltava processo, faltava compreensão do processo. O processo é um sistema que tem que ser replicável. Eu devo ser capaz de ensinar o processo para alguém. E esse alguém, repetindo o processo, deve ser capaz de gerar resultado semelhante ao meu. É assim que funciona. Então se você assistiu um tutorial, por exemplo, e não atingiu um resultado semelhante em algum aspecto, aquilo ali não foi um processo, tá? Aquilo ali foi só um tutorial. Esses dias eu assisti um tutorial de um artista que eu gosto muito. Fui todo animado, ah não, vou sacar o processo do cara. Praticamente não tinha processo. O cara ia pintando no feeling o tempo todo. O tempo todo. E isso aí não é um processo. Não estou dizendo que isso não funcione. Funcione. Esse cara é top, tem um trabalho fora de sério. Mas não é replicável. É diferente. Porque não é um procedimento padrão que resolve um problema específico. As chances de alguém que trabalha dessa forma se deparar com um problema na ilustração e ficar rodeando esse problema sem resolver, constrói e destrói, constrói e destrói. São muito maiores. Então quando você tem um processo, você sabe o que procurar ali na ilustração. E eu vou dar agora um exemplo usando o modelo vivo. Você tem lá a pessoa posando e você tem um bilhão de cinzas ali para resolver. Você não vai dar conta se você se propuser a resolver esse um bilhão de cinzas. Qual é o procedimento? Você vai reduzir de um bilhão para dois. Dois você dá conta, um bilhão não. E aí você vai um para a luz e um para a sombra. Primeiro passo. Segundo passo, você vai mapear a sombra. Esse segundo passo acontece quase que ao mesmo tempo do primeiro, porque você faz isso enquanto está fazendo o primeiro, tá? Então você faz essa divisão pegando o desenho da sombra. É óbvio que no início o desenho é mais geral, depois você vem trabalhando os shapes da sombra com mais precisão. De um bilhão você reduz para dois, de dois você divide para quatro. Então você vai manter dois cinzas para a luz, dois cinzas para a sombra. E assim vai, tá? Isso aqui é só para mostrar o quanto o processo é importante, o quanto o processo... Aí outro dando tchau lá atrás. Tchau para você também. O quanto o processo resolve o problema com eficiência. E não estou dizendo que você não deva pintar no feeling, não. Uma parte muito especial da pintura acontece no feeling. Mas você tem que ter um processo para salvar a sua pele quando você não souber o que fazer. Principalmente quando você começa a trabalhar mesmo como freelancer ou você começa a pagar suas contas com ilustração. Você tem que gerar resultado. E quanto mais processos você conhecer, melhor. Conheço muitos processos e sempre que eu estou pintando eu vou misturando esses processos, tá? E vou vendo como isso funciona melhor para mim para cada problema específico, né? Então depende de que tipo de ilustração que eu estou fazendo, o que é que eu quero alcançar com aquela ilustração. Mas eu sou apaixonado por estudar processo. Então isso é uma coisa que eu faço coleção. Se existe coleção de conhecimento, esse aí é o meu item favorito. Tá? Então eu adoro estudar processo. Eu adoro essa coisa de... Se você fizer 2 mais 2, você vai gerar 4, tá? Esse tipo de precisão em arte, que muita gente diz que não existe. Existe sim. É óbvio que isso não cobre todos os problemas. Vou passar um avião aqui, peraí. É óbvio que isso não vai cobrir todos os problemas. Mas isso cobre uns 90% dos problemas que você tiver. Então é fundamental que você desenvolva um processo pessoal. Mas antes de fazer isso, você tem que estudar e aprender o processo de algum outro artista. Esse é o caminho mais fácil, o caminho mais rápido pra você fazer isso, na minha opinião. Que pra você ter condição de desenvolver o seu próprio processo, você tem que ter uma bagagem já pra criar isso, tá? É importante que você tenha. Não que você tem que ter, mas vai ser mais fácil se você tiver. Você vai conseguir desenvolver um processo mais eficiente se você já tiver essa bagagem. Então se você já tem um processo estabelecido, antes de começar a ilustração, você já tá com tudo armado ali. Você já sabe que você, por exemplo, vai fazer sombra quente, luz fria. Você já separou as paletas específicas. Que tipo de paleta você vai usar na pré-pintura? Que tipo de paleta você vai usar com os neutros e com as cores mais abertas? Por exemplo. Então aí você pega o problema e você vai direto na solução. Resolvendo um atrás do outro. Você tem uma lista do que precisa ser resolvido. Porque quando você não sabe qual é o problema, as chances de resolver são quais? Zero. Zero. Você não sabe o que tem que ser resolvido, você vai ficar dando volta, dando volta e o problema permanece ali. Então você vai identificar todos os problemas, um, dois, três, quatro. E vai pegar as soluções que já estão estabelecidas ali no processo. Vai cortando. Um, dois, três, quatro. E quando você ver, a ilustração tá feita. Então por isso é importante estudar processo, por isso é importante estudar outros artistas. É importante que você crie oportunidades pra perguntar sobre o processo de alguém. E como eu falei, o processo tem essa característica de ser replicável. É um conjunto de formações, é um sistema. E ser reproduzido da maneira correta, na ordem correta, dentro dos critérios estabelecidos, ele gera um resultado específico. E a gente vê isso nas pinturas do século XIX. É por isso que eu sou apaixonado pelas pinturas desse período. Porque mesmo o pior pintor da época, era um excelente pintor. Porque a qualidade não vem só da habilidade individual do artista. A qualidade do trabalho, ela vem também do processo. Tá? Que era uma coisa muito certeira. Eu li algumas cartas de uns pintores pra outros, que eles tinham receitas de misturas. Essa mistura tal, tal, tal pra gerar esse resultado. Essa mistura tal, tal, tal pra gerar outro resultado. Isso é fantástico. Por isso que eu gosto muito de processo, eu passei muito tempo estudando esses pintores do século XIX. E eu recomendo que você que tá trabalhando agora, tá estudando agora pintura digital, corra atrás de processo. E saiba identificar quando há um processo ali ou não. Isso é muito fácil, é só você se perguntar. Esse resultado que o cara gerou é replicável? Ou ele me mostrou um monte de coisa aqui, que se eu tentar fazer agora eu não vou conseguir? Se você conseguir, bem. E se você não conseguir, é porque aquilo não é um processo, é só um vídeo do artista pintando. Então ficou aí a explicação do que é processo e o quanto isso é importante pra que você finalize a sua ilustração rapidamente. Porque lembra, como ilustrador você vai ganhar por produção de forma geral. Quanto mais você produzir, melhor pra você e pra sua carreira. E pro seu cliente também, que vai ficar feliz e satisfeito em receber um trabalho de alto nível em pouco tempo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá um like. E se você ainda não assinou o canal, tá esperando que assine aqui. Se você acha que isso vai ajudar algum amigo, envia pra ele. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.